Música Beleza, já estamos ao vivo, diretamente da praia da Enseada Já apareceu O Brian, ó, cantão aqui do Tortuga Vamos dar uma voada aí, ver como é que tá a praia Não tá aquele solzão, mas bora voar, né? Cantão aqui do Tortuga, ó Eu e o assistente número 1, o Brian Vamos lá, galera Bora lá, turma Vamos ver um pouquinho aqui do Turma, não tá Aquele Solzão hoje, aquele dia da hora Mas dá pra ver legal o mar aqui O importante é não chover É A gente ia começar um pouquinho antes Começou a chuviscar A gente parou Entramos agora Mas pra vocês curtir aí A tarde aí, curtir um pouquinho no mar Rosemary Gomes, Eduardo, Fernando Neves Boa tarde a todos que estão chegando Viviane Venanzoni, boa tarde Wilson E aí, Willian Sem caneta O Brian tá com frio já Ele já desceu do carro vestindo a blusa Nunca vi, senti tanto frio É garantia Eduardo Simões Que praia é essa? Essa aqui, Eduardo É a Praia da Enseada Que é o Cantão do Tortuga Esse aqui, ó Que está aparecendo pra vocês na tela Aí é o Morro da Península Carlos Eduardo Gonçalves Tem uma galera ali Não sei se é Eu acho que é Jet Ski Que a galera tá na água ali, ó Everton Santos É, tem o Jet Ski puxando um cara Eu não sei não, Willian Não sei não Acabar aqui A gente te chama no Zap aí Nete Siqueira Eduardo Simões Ah, o Eduardo foi que perguntou Aqui, acho que a galera Tá andando Jet Ski mesmo, ó Da hora É Obrigado a todo mundo aí Que assistiu hoje Que acompanhou a live Que a gente gravou esses dias Gravamos na sexta-feira Lá no Canto ali do Maluf Do Novo Pier E a gente colocou Disponibilizou essa live hoje, né Ela foi pro ar Hoje no YouTube Obrigado a todo mundo aí Que acompanhou a estreia lá da live Que curtiu lá Que deixou um like Que comentou Obrigado mesmo A galera andando Jet Ski aí, ó Esse canto aqui é muito tranquilo, ó A galera fica curtindo aí Raquel Teodoro, boa tarde Marcelo Carvalho Oi mãe Boa tarde Olha aí a galera andando Jet Ski, ó Da hora Olha no detalhe pra vocês, hein É que é rápido pra ficar acompanhando aqui no drone E tem que estar com Ó Da hora, né galera? Consegui acompanhar legal aqui, ó A galera do Jet Ski Oi, Andréia Boa tarde Boa tarde Ananias Pastel Boa tarde de Mogi Minim Opa Boa tarde Vamos já aproveitar aqui Estamos começando a live agora Vamos pra cá Deixa eu tentar ir lá no Vamos ver se a gente consegue ir no prédio ali O pessoal sabe que ali pra trás, né Tem um Tem um Tipo um castelinho, né Ah, é Vamos ver se a gente consegue pegar Vamos ver se o sinal não Se o sinal colabora com a gente aqui Silvia Francis Boa tarde A Priscila Oi Priscila Oi Eloá Eu acho que é Eloá É, já estão chegando na live As duas Esse lado aqui do morro é da hora, galera Da hora, da hora Aqui, ó Ideia lá de que frio Não sei onde tá frio Só ela e o Braia pra sentir esse frio todo Oi Toma Que da hora esse cantão aqui do mar, ó Ó que top Por trás dos prédios aqui, hein Ana Bordadeira Boa tarde, Ana Vou subir o drone aqui Pra gente tentar ir lá Esse castelinho Natalino Cardoso Boa tarde Priscila Ai, ai Eloá Lindo esse canto, né Deia Felipe Maciel Beleza É a Pitangueiras Não, aqui é Enseada É o cantão do Tortuga Bonito esse canto aqui, galera Ó Ó que top Marzão aí Muito legal, hein Aí onde é Cantão da Enseada É o cantão do Tortuga É que eu tô aqui pra trás Dos prédios aqui Da Da Península É onde tem um castelinho Aqui Vamos o que? Vamos Droneiro Ceará Opa, seja bem-vindo aí Pessoal do Ceará Ana Bordadeira Tá fazendo um pouco de frio, sim Ah É, eu não tô com frio, não Mas alguém vai me defender Olha aí, galera O castelinho aí, ó Olha aí, que da hora Tá lá atrás Um dos prédios lá Show de bola, hein, galera Ó Vamos voltando pra cá Olha aí, galera Curte o Marzão aí É, eu vi também Tá querendo chuviscar Se chuviscar Eu volto com o drone E encerra a live Felipe Maciel Tava top Xiii, Maria Já foi É, esses dias aí De bike na Península Ah, é Da hora É da hora Aqui, ó Península É, bonita Olha aí, o cantão Olha aí, galera Tirar um print da hora aí, ó Olha aí, que show Top demais, hein E aqui, ó Olha aí, ó Cantão aqui da Península Toda a Praia da Enseada Pra vocês, um detalhe Na verdade Tá pegando todas as praias aqui, né Tudo Muito show, hein Muito show, hein Não foi nada Foi nada Olha lá, tá vendo Aparecendo uma ilhazinha ali, pessoal? Ó, na próxima live eu vou lá Porque agora eu vou pro outro lado aqui Notícia Carvalho falou Pra subir é tenso Mas é lindo Pra subir o quê? Ah, é É Deve ser mesmo Alto pra caramba Margarete Henriqueto Lindo Da hora, galera Olha a paisagem que vocês têm aí, ó Olha só a visão Muito top É muito da hora Olha aí, galera A Praia da Enseada Cantão da Enseada Aqui o Tortuga No detalhe pra vocês Olha a bordadeira Vocês estão perto da praia Faz mais frio É verdade É Também Mas assim Eu não tô com frio, não Mas A gente não tá nem perto A gente tá na praia É Marcos Duarte Boa tarde Olha só E aí, Marcos Beleza, meu brother? Olha aí, galera Ó, a gente chega na Praia Pitangueiras Já voltou o quê? É Pitangueiras já voltou Com as barracas Olha, eu não sei não Mas aqui na Enseada Quando a gente tava vindo agora Os quiosques Já tem um monte de coisa Funcionando, viu? Bastante coisa mesmo O avô falou que o voo Também tá frio Ah O voo só vive com frio Olha aí, galera Que da hora, ó Letícia Cavalho falou Ilha das Cabras sim É isso mesmo É, então Na próxima live que fizer Eu vou lá Que da hora Pra vocês curtirem a praia aí, ó Olha o drone aqui Achei Caralho Show, né, galera? Ah, tá no trípode ainda aqui Caralho É Eu na bordadeira Já ouvi no sente frio É Da hora, né? Muito show, hein, galera Ó, tem um pessoal aqui, ó Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui Pertinho Tô com o jet ski bem ali, ó Parou Parou Olha a galera com o jet ski na água aí, galera, ó Aí que da hora, ó Pegar no detalhe pra vocês, ó Olha lá, falei que o jet ski tava puxando o carro Ah, ele tá puxando o carro, aí que da hora, galera, ó E tem outro ali Olha que passeio que a gente tá fazendo, ó Passeio de quem não tem o que fazer Fica seguindo o pessoal na praia de jet ski aí Olha que top Na minha opinião, quem não tem o que fazer é quem tá na praia de jet ski Porque eu queria tá na praia de jet ski Ah, é da hora, né? Pô Mó curtição, ó Então a gente não tem o jet ski, mas tem o drone pra ficar atrás Melhor do que nada aí É Da hora, né, galera? Ricardo Rocha perguntou se dá pra ir lá nas Pitangueiras Daqui da onde a gente tá, não É muito longe Olha que rolezão na praia, turma Olha que show de bola Já sumiu o drone de novo, já não tô vendo mais Perde de vista dois segundos já é Tá por aqui Nossa, tava acompanhando o jet ski no trípode Tava Caraca Não, acho que eu mudei antes Ah, tá Maurício Tortuga, é isso mesmo Tortuga Maurício Mencarini Roseli Bastos, boa tarde Da hora, hein, turma Tá voltando a chubiscar Tá É um avião ali, ó Aviãozinho de controle, ó É Será que eu já passei? Já, já foi Já, já foi Tomar cuidado Que ele não tem câmera, né Uhum Mas o bom é que ele não voa alto É Olha aí, galera Show de bola Quero achar o aquário aqui Ricardo Rocha Tempo bom pra fazer uma atividade física na praia Ah, tá mesmo 8km 8km? É E a bateria, a duração dela Uns 20 e poucos minutinhos 20 minutos, 21, 23, depende Depende do vento, do tempo Aí, Tomé, eu acho que ele já passou O aquário era 500 metros daqui, não era? Isso Então, já passei Já foi Já tá lá, né? Já tá pra lá Tem, eu vi Olha que da hora aí, turma Curte a praia aí no detalhe, hein Deixa eu ver se a gente acha Felipe Maciel Na Vila Zilda Já tá chuviscando Olha aí, Eloá Mandou um monte de figurinha agora aqui Jesus Uma carga Olha Nino Eloísa Boa tarde Tão longe o aquário O quê? Tá longe o aquário É perto aqui de casa Então, daqui ele pega assim Ele chega lá Não era 500 que dava? Tu lembra? Eu não lembro 500 ou um pouco mais 200 e 600 Vamos ver se a gente acha Se não achar, na próxima a gente acha Naquele dia eu achei Luísa Bispo, eu sou de Santa do Passa 4 Olha lá Ana Bordadeira dando oi pra Eloá Dá pra ver uma piscina ali na casa Caraca Da hora Raquel Teodoro Boa tarde Ó, tem um quiosquezinho aqui Então, esses quiosques aqui já estão funcionando já Que a gente veio e estavam funcionando É A maioria das coisas já estão funcionando normalmente Já Ou perto de normalmente Parece que estou na praia Na bordadeira falando Ah, galera Vai dar pra mostrar onde vai ser O boliche aqui, ó Pra quem não sabe Vai inaugurar um boliche aqui no Guarujá Ou já inaugurou Eu não sei Vou mostrar pra vocês aqui, ó Não, na bordadeira Essa é a minha casa com a piscina Olha aí, galera Olha aí, galera Onde vai ser o boliche aí, ó Da hora daí É Pra quem não sabe Maurício e o Maurício Mancarnini Dá pra olhar o mapa aí Dá pra olhar o mapa aí Dá pra olhar o mapa aí Abri ele olhando Aí o aparelho ali atrás Já que eu tô com ele já perto da gente aqui Ele tá com 46 só de bateria Será que ele vai lá Será que ele vai lá ainda? Vai Acho que tá muito longe Se eu voltar lá É, então Não vou lá, não Tá muito longe Vamos Vou aqui O Max falou Bora marcar aquele boliche no Guarujá Bora Deixa inaugurar lá, né, Max? Araceli aqui pra essa Aqui é a Praia da Enseada É o Cantão do Tortuga, ó Aqui, ó Morro da Península No detalhe aí pra vocês, ó Virací e Silva Santos Gostam muito dessa live Opa Felipe Maciel Uma hora nesse boliche Vai custar um dinheirinho, hein Ah, não sei lá, viu Na Riviera A gente achava que era caro também Não foi tanto assim E a Riviera É Eu acho que ele tem que ter um preço também Meio padrão Senão o pessoal não vai, né Oi, Eloá Mandando oi Tá boa a cor da imagem aí Eu sempre esqueço de aumentar o brilho na minha Aí Não sei se tá escuro pra Aqui também é ruim de ver por causa do sol Mas Aparentemente tá de bom Tá bom Aí, galera O Cantão aqui da Península pra vocês No detalhe Ela falou Tá longe do Acário do Teimóvel Lógico que tá longe Por isso que eu não voltei lá Eu vi o mapa depois Almoçar no Rufinos e correr Pro boliche Ô, da hora Só que no Rufinos eu acho que é caro pra almoçar Olha aí, galera Ah, turma Hoje tá aproveitando o jet ski aqui no canto do Tortuga, hein Li Oliveira Me falaram que hoje havia Que já havia sido inaugurado O que? O boliche? O boliche É, deve ser Eu não sei, né A gente não correu atrás disso aí pra saber Mas deve ter inaugurado, sim Neta do Nino Já deu pra ir lá no Castelinho Deu um rolozinho É, boa volta O mapa tá todo riscado aqui que a gente andou É Da hora, hein, galera Da hora, da hora É pra dar um passeio bom aqui no Tortuga pra vocês O que é aquilo ali atrás? Onde? Ah, é um... É um hotel, sei lá Um conjunto, não sei É, deve ser Condomínio, essas coisas É Da hora, né Mói passeiozão, hein Iracisilvas Estou unindo em Chapoy Estou na praia do Pernambuco Olha Da hora Pena que não tá solzão hoje Não tá legal, né Aquele solzão bem top A água também deve estar gelada, viu Olha aí, galera Pra vocês curtirem no mar aí, ó Ó Olha que show de bola Vamos ver se a gente consegue voltar depois Contar a live em algum outro lugar aí Ou se o tempo vai ficar ruim Se ficar ruim, fica de olho na página aí, pessoal Se der, a gente já volta Contar a live pra vocês aí Raquel, Teodoro Qualquer dia desse vai na Ilha das Cabras Boa, na próxima live Eu vou subir o drone Eu vou direto lá É o plano É É igual a obra do governo Tá no projeto Tá no projeto Ó, que da hora Curtir as ondas, ó Olha na bordadeira Passear sem sair de casa Que legal É Ah, é da hora Pro pessoal ver a praia Curtir o mar Laís Elias Boa tarde Eu acho que dava pra ter ido lá no Na praia? É porque essa bateria aqui é a nova Com esse rolê todo aí Olha aí, ó Já tá aqui É Sem caneta falou Já já Encontro vocês Opa Vou baixar aqui Eu já te chamo aí No zap aí Sem caneta Olha aí galera Que da hora Pertinho do mar Pertinho do mar, hein Celso Barro Jr. Sugiro filmar Atrás do Carrefour No Central Park As obras da universidade Que estará em 2021 Abrindo os cursos Hum Interessante, é Praia no detalhe Pra vocês, hein Deixa eu voltar pra cá Que agora não dá mais pra zoar Com a bateria pra lá não Já tá longe de novo O drone, ó Duzentos e pouco Em altura negativa Sempre me pega Sempre dá essas Boa tarde Aqui é o Teodoro Vixe, obra do governo Então Wagner Melo Boa tarde Santa Cruz As Palmeiras São Paulo Abraço Opa Boa tarde Wagner Boa tarde Pessoal de Santa Cruz Aí, ó Pessoal fazendo uma atividade física Correndo Mas acho que ele tá com uma prancha Tá, é um surfista Tá aquecendo Tá Da hora, né, galera Pra dar uma volta maneira Na praia aí, hein Pena que não dá pra voar mais baixo Porque tem gente na praia Mas também é a altura que a gente tá Da hora, né, galera Obrigado a todo mundo que assistiu Que compartilhou Que curtiu a live Quem curtiu a live também lá do Facebook Do YouTube, né, que a gente postou Logo a gente já vai postar a outra live Que a gente fez de cima do Mirante da Campina E depois essa live também Ela vai pro YouTube Beleza, galera? Obrigado mesmo a todos Olha onde a gente tá aqui, turma Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí Que assistiu Que compartilhou Quem tirou print Obrigado mesmo E vou ver aí se a gente volta Com outra live aí pra vocês Ainda hoje Só ficar ligado na página aí Beleza? Obrigado, valeu E até a próxima Até mais Tchau, Eló Tchau, Eló Tchau, Eló